Fica pensando o que eu vou falar, mas a gente tem que perguntar o que Deus quer falar, né? E Deus começou a falar comigo para que eu lesse o livro de Hebreus, estudasse um pouquinho da história do livro, né? E eu comecei a ler, ler a introdução, ler antes do livro, e o livro foi escrito porque naquela época os crentes que estavam naquele lugar, eles queriam voltar à religião judaica porque eles estavam perseguindo os crentes. E o autor, que pode ser Paulo, Barnabé, ou Apolo, enfim, eles não identificam, né? Ele dizia isso, que ele estava escrevendo para aquelas pessoas, para que elas não abandonassem a fé em Jesus e voltassem à religião. E eu queria ler o versículo a princípio, o versículo que eu... muito conhecido, que é Hebreus 5, 11, em diante. Podem abrir. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas por que vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de algo que lhes ensine as primeiras lições do ensinamento de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda não precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança, e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Assim, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O ensinamento a respeito do batismo e da cerimônia, e pôr as mãos sobre os cristões, e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente, e se Deus quiser, é isso que faremos. Eu li o livro todo, e é uma coisa muito louca. E eu voltava nessa parte, e eu falava, Deus, eu cresci ouvindo essa palavra, eu cresci na igreja com esse texto, e às vezes eu sempre entendi que esse texto era, eu preciso ler a Bíblia ao máximo que eu puder, e saber da Bíblia ao máximo que eu puder, e aí eu vou ser um crente maduro. E Deus fez me entender ontem que, você tem que buscar a Bíblia ao máximo que você puder, mas não é isso que vai fazer você um crente maduro. Irmãos, aquelas pessoas, vamos voltar naquela época, aquelas pessoas daquela época, elas tinham acabado de vivenciar a crucificação de Jesus, elas acabaram de estar próximo a toda aquela manifestação de glória, manifestações espirituais, onde as pessoas eram mortas, eram curadas, onde os enfermos eram curados, onde as pessoas eram convertidas e batizadas, e eles estavam naquele avivamento, aquela coisa, Jesus, Jesus, e aquilo era fresco, aquilo era fresco, aquilo era fresco. Então, assim, eles não tinham motivo nenhum para duvidar de um Cristo que ressuscitou, que ele não poderia livrar ele da perseguição, eles não tinham motivo nenhum para desconfiar disso. E, no entanto, o autor tem que ir lá e dar uma série de sermões, e motivar a fé, e falar, olha, querido, você ainda precisa ensinar as coisas que vocês estão vendo aqui? Será que eu vou precisar te ensinar que Jesus cura os mortos, que a palavra edifica, que você pode pôr as mãos, a crucificação, que é da salvação? Será que ainda assim eu vou ter que repetir todas essas coisas para vocês? Vocês acabaram de vivenciar isso. E, assim, eu comparei, assim, com os dias de hoje. Ontem a gente fez um grupo familiar lá, e as pessoas, e aí o Lucas perguntou, o que que te impede de você exercer o seu ministério? E a maioria das respostas foi a resposta que eu sempre dei também. Eu não conheço a palavra o suficiente, eu preciso orar mais e buscar mais a palavra. E eu preciso gastar um tempo com Deus. Irmãos, isso não é verdade, não é isso que impede você de exercer o seu ministério. Sabe, a gente tem vivido na igreja manifestações da glória de Deus. Eita! A gente tem vivido nos cultos, eu não sei se vocês têm essa percepção que eu tenho, mas os cultos têm sido tremendo, as pessoas não param de pé, amém? Sabe, nós temos presenciado manifestações da glória de Deus. Talvez com menos potência do que naquela época, pode ser, porque aquilo tudo era muito fresco, mas a gente tem visto, a gente tem sentido a glória e a presença de Deus nos cultos. E por que que muitas vezes nós queremos deixar para trás algumas coisas, não deixar a fé em Jesus? Eu duvido muito que essas pessoas deixaram a fé em Jesus, mas elas queriam voltar a uma posição de comodidade, voltando a uma religião judaica, para não serem perseguidos. E a minha pergunta, querido, é o que faz você deixar de exercer o que Deus colocou no teu espírito? O que faz você deixar de prosseguir? O que faz diante de toda a glória? Eu vivo a glória, o culto é uma bênção, eu sou cheia da glória, eu sou cheia da presença, eu me arrependo, eu quero, eu quero, mas durante a minha semana eu não consigo. Sabe, se você comparar, a glória podia ser muito maior, mas o problema também era muito maior. Eles eram perseguidos, eles poderiam morrer pelo nome de Jesus. Então, assim, pode ser que hoje a glória não seja tanto quanto naquela época, se falar, mas foi a época de Jesus, mas também o problema não é tão grande quanto o deles. Então, irmãos, a verdade é que todos nós, eles, Deus quer trabalhar. Deus tem um movimento aí nesse negócio, sabe? E quando o Senhor fala que você tem que deixar de ser um crente imaturo para ser um crente maduro, saiba que você tem que sentir no teu espírito o que me faz ser imaturo ainda. Porque eu creio que se a igreja fosse cheia de crentes maduros, como esse autor manda ser aqui, irmãos, o avivamento já estaria nesse lugar. Então, assim, nós somos crentes imaturos ainda porque nós não conseguimos enxergar com os olhos que o Senhor quer que nós enxergamos. Sabe, o que é que te impede? É medo? É amor ao dinheiro? Doença? O que é que te impede? Sabe, querido, a gente vem à igreja e a gente, assim, não vamos fazer um acampamento e vamos levar um pastor que saiba pregar pra caramba, porque a glória de Deus vai estar lá. Vamos num culto onde o pastor vai, que é um pastor renomado, porque a glória de Deus vai estar lá. Irmãos, enquanto nós pensarmos assim, de uma forma imatura, a glória de Deus não vai vir sobre a sua vida, sobre a minha vida. Irmãos, eu tenho que ser tão maduro a ponto de crer, eu vou no culto porque o Senhor vai me encher da presença dEle e eu vou ser um instrumento e a glória do Senhor vai vir naquele lugar. Sabe, queridos, a maturidade vem de você se enxergar em Deus. Sabe, querido, não é você, as pessoas responderam isso naquele curso ontem, irmãos, eu não faço ainda as coisas pra Jesus, porque eu ainda não li a Bíblia. Sabe, queridos, por muito tempo, por três anos, eu falei a mesma coisa. eu não vou pregar porque eu não li a Bíblia, porque eu não busquei o suficiente, então eu não sou digna de estar aqui. Por muito tempo, por muito tempo, um dia eu descobri quem eu sou, quem, Deus começou, Deus tem começado a me revelar quem eu sou em Deus. Sabe, queridos, é tão profundo isso, não é o tanto que eu sei, porque senão teriam teólogos aí, queridos, criando avivamento por aí. É lógico que quando você está cheio da presença de Deus, você quer ter contato com Ele, você quer saber dEle, você quer ler a palavra dEle, você quer orar, você gasta um tempo, mas não se prenda pelo que você ainda não sabe. Sabe, a igreja, eu cresci numa igreja cheia de sistema, que as pessoas não fazem nada, as pessoas não saem dos bancos, as pessoas, porque elas vivem um mundo girando em torno dos problemas delas, elas se escondem atrás disso, eu ainda não sei o suficiente, e daí? Sabe, Deus não precisa de pessoas que saibam o suficiente, Deus pode usar o pouco que você sabe para criar o avivamento nesse país. Sabe, Deus pode usar a sua vida, o Espírito Santo não precisa de instrução. Sabe, Deus é real, irmãos, eu cresci na igreja, eu cresci numa igreja de sistema, onde só há pessoas, onde são só consagrados pastores, aqueles que estudam por anos, por anos, por anos, por anos, e na hora que a palavra, e vai entregar uma palavra, uma palavra morta. Sabe, queridos, eu creio, eu creio que a igreja do Senhor vai se levantar com força, hoje eu tive um dia muito abençoado, assim, eu tenho sentido muito a presença de Deus. Sabe, eu creio que o Senhor vai nos levantar com força, eu creio, irmãos, que você, que você não vai chegar no seu vizinho e falar, meu, vai vir o pastor falando de tal pregar na minha igreja, vem assistir, fala, irmão, hoje eu vou pregar na minha igreja, vem assistir, vem assistir, porque Deus quer falar na tua vida. Sabe, meus irmãos, por muito tempo eu me escondi porque eu não sei nada, e eu não sei nada mesmo, eu não sei nada mesmo. Muito tempo eu falei, eu não vou mais fazer nada, eu não vou fazer mais nada porque eu, eu, eu não li o suficiente, eu não busquei o suficiente, a sua carne nunca vai deixar você buscar o suficiente. Mas quando você se deixa, quando você se, Deus sabe, Deus sabe que você, às vezes, não consegue buscar o suficiente. Mas quando você se deixa, ser tocado, ser impactado pela presença do Senhor, independente de quanto você leu da Bíblia ou não, você vai começar a ter uma mudança na sua vida. Sabe, você vai gerar alguma coisa no teu espírito que quando você fala, as pessoas se enchem de vida de Deus. E você vai ter fome da presença de Deus, fome da palavra de Deus. Sabe, eu creio que crentes maduros, irmãos, não são aqueles que saibam a Bíblia de ponta a ponta, que vem falar aqui e é enfadonho, é chato de tanto que eles sabem e de tanto que não tem vida naquilo. Irmãos, que eu saiba a vida inteira, e que eu seja uma... Sabe, eu quero, eu quero mesmo buscar, eu quero mesmo aprender o Senhor. Sabe, mas a maturidade, querido, não vem, não vem de você só ler a Bíblia. queridos, Deus tem ministrado no meu coração que Ele vai levantar uma geração forte, uma geração que tem a presença do Senhor. Sabe, que em nome de Jesus você possa ser cheio dessa glória, ser cheio dessa unção. A presença do Senhor está nesse lugar, sabe? Deus tem levantado pessoas nessa geração, queridos, pessoas comuns, pessoas que não têm, que ninguém dá nada. O Senhor quer levantar pessoas que ninguém dá nada por elas. O Senhor quer encontrar essas pessoas, o Senhor quer encontrar essas pessoas e fazerem elas enxergarem quem Ele é. Em Hebreus 4, 12, um versículo também bem conhecido, a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e o Espírito vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Irmãos, você tem que ser impactado por essa palavra, querido. Isso tem que cortar o teu espírito. Isso tem que cortar o teu espírito. A glória do Senhor, a presença do Senhor tem que ir de encontro ao teu espírito. Você não pode continuar nessa posição, eu não pude mais continuar na posição que eu estava quando eu recebi um convite, eu fico pensando agora e quando eu receber outros convites, se eu receber outros convites eu não posso mais negar porque a glória do Senhor está na minha vida, a glória do Senhor está na sua vida. Irmãos, a palavra toda do Senhor diz, por que uma pessoa que viveu as mesmas coisas ela era o autor, um era o autor e os outros eram espectadores? Tem diferença no que foi semeado? Tem diferença no que foi vivido? O que eu quero que você entenda é tem diferença Jesus morreu naquela cruz e a palavra sempre semeada, os discípulos acompanharam o Senhor mas todo o povo estava ali como espectador toda a igreja estava ali vendo as obras que tinham sido feitas. Irmãos, por que uns conseguem capturar melhor que outros? Porque você acha que é sorte? Irmãos, não é sorte, não é sorte, não é porque Deus prefere uns e outros não, o teu espírito tem que estar aberto, o teu coração tem que estar aberto para o poder amar do Senhor na sua vida. Sabe, queridos, a palavra do Senhor corta, sabe, a diferença, não tem diferença nenhuma entre eles e nós hoje. Irmãos, eles não queriam exercer aquilo que eles foram chamados porque eles tinham medo de se perseguir e em algum momento eles queriam recuar. Sabe, nós vimos tanta manifestação da glória de Deus aqui, queridos. Nós sentimos tanta presença do Senhor, nós não podemos recuar. Sabe, recuar é, não, eu não quero mais hoje porque hoje eu não vou porque eu estou endividada, então eu tenho que ficar em casa e eu vou matando a minha fé. Não, hoje eu estou doente, então eu vou ficar em casa e eu vou matando a minha fé. Não, hoje eu brilhei com o meu namorado e eu vou matando a minha fé. Queridos irmãos, vocês têm que caminhar para o alvo, que vocês possam exercer aquilo para aquilo que vocês foram chamados. nós vamos viver coisas tremendas. O Senhor tem preparado para essas pessoas coisas tremendas, tem preparado para nós coisas tremendas. Que a revelação caia no teu espírito em nome de Jesus. Que a revelação venha cair no teu espírito que você possa largar o que te impede de fluir. Sabe, que você venha se resolver. Muitas coisas eu tenho resolvido na minha vida. Muitas coisas que eu fazia eu tenho tentado não fazer mais. Eu tenho tentado fazer como o Senhor quer que eu faça. Para que eu possa crescer como uma mulher de Deus. Sabe, eu tive que abrir mão de muitas coisas, de muitos desejos, de muitas afinidades, de muitos prazeres. Porque eu tenho que estar perto da presença de Deus. As mulheres, você tem que administrar o seu tempo na sua casa para que sobre tempo para o Senhor falar com você. hoje eu estava na minha casa e eu sou sempre 24 horas fazendo alguma coisa na minha casa. 24 horas, eu não paro um segundo. Hoje eu fiz a palavra e eu larguei tudo, sentei na escada e eu comecei a chorar porque eu senti Deus falando comigo. Porque eu deixei um tempo. Sabe, eu sentei e esperei e fiquei tomando o vento lá na escada do meu apartamento e eu senti a presença de Deus falando comigo. O Senhor falava eu vou levantar vocês com autoridade, vou levantar vocês com força. Sabe, mulheres, deixa Deus falar com você na sua casa. Sabe, a gente é tão atarefada com faculdade, trabalho, casa, mulher, tem essas atividades e não para, às vezes senta e deixa Deus falar com você porque a presença de Deus é o que mais importa. Sabe, irmão, os crentes maduros não são aqueles só que sabem as coisas, mas são aqueles que se deixam encher do Espírito Santo e tem a maturidade de um Espírito forte. Sabe, que vai te guiar a ter atitudes sábias, a ter atitudes dignas de crentes. Sabe quando vai acabar a fofoca que o pastor Beni tanto abomina aqui, queridos? Quando você for cheio da presença de Deus. Sabe quando o seu casamento vai ser uma bênção? Quando você for cheio da presença de Deus. Sabe quando a sua empresa vai parar de dar prejuízo? Quando você for cheio da presença de Deus. Quando você parar de correr atrás do dinheiro, correr, de parar de correr atrás de coisas. parar de correr atrás de namorado, de se promover no Facebook. Sabe? Sabe quando os problemas da nação vão se resolver? Quando você tiver a responsabilidade de que você tem que ser cheio da glória de Deus. Sabe, eu cresci, cresci com crentes, sendo uma crente medíocre que vinha, ouvia, lia e não estava nem aí porque a glória do Senhor não tinha me alcançado, a presença do Senhor não tinha me alcançado, mas quando a presença do Senhor te alcança, alguma coisa tem que acontecer. alguma coisa tem que acontecer, a sua vida não pode ser a mesma. Eu dou glória a Deus porque um dia o Senhor me alcançou, demorou um pouquinho, mas eu estava lembrando de uma situação que houve no encontro e eu discuti com uma menina, foi bem no começo, e essa menina falou assim pra mim, você não pode ser pastora porque você não sabe conversar com ninguém, porque você é uma grossa. e eu vim no carro, até falei pra Cláudia chorando, Cláudia, é verdade, eu não posso ser pastora, eu sou uma grossa mesmo. E eu vim desesperada, eu não quero ser pastora porque eu sou uma grossa. E eu não sei falar com ninguém, eu não sei falar na frente. E aquilo, bum, eu já nunca tive a eloquência de falar num púlpito, numa palestra, e aquilo minou aquilo em mim, assim, é verdade. E por três anos eu vim brigando com o Lucas, é verdade, eu não nasci pra isso, vocês me obrigaram, agora foi precipitado, e agora está feito, e agora eu passo vergonha porque eu sou motivo de chacota na igreja, mas eu também não quero, eu não sei, eu não sirvo. Querido, ainda que você seja um inútil que não sirva pra nada, quando a glória do Senhor vir na sua vida, você vai servir pra muita coisa. Pode vir a pessoa mais rica, desgraçada, como a gente vê por aí, e vir a glória do Senhor, e você transformar a vida dela, porque a glória do Senhor está em você. Irmãos, eu não tenho capacidade nenhuma, se eu ficar falando aqui coisa da Bíblia, eu sou uma inútil, mas eu creio, eu creio que Deus me colocou nesse lugar por um propósito, Deus me colocou nesse lugar por um propósito, Deus escolhe inúteos, incapacitados para um propósito. Sabe, querido, descubra quem você é no Senhor. Eu falei pro Lucas, Lucas, tudo que eu fiz, as poucas palavras que eu fiz, eu falo toda vez a mesma coisa. Aí eu falei, ah, mas a sua mãe também fala toda vez a mesma coisa. Irmãos, eu tenho ouvido que o bom pregador não é aquele que cria uma palavra nova todo dia, mas é aquele que fala a mesma palavra e as pessoas são impactadas todo dia por ela e mudam suas vidas todos os dias. Querido, a gente não pode limitar Deus ao ridículo. Eu creio que a maturidade é não limitar Deus ao ridículo, é não limitar Deus que manifesta a glória só quando trouxe alguém especial pra cá. Sabe, você tem que vir todos os dias aos cultos. hoje, hoje o céu vai descer. Sabe, você tem que ser um gerador da glória na sua casa. Você tá na sua casa, você tá lavando a sua louça, você tá orando, você tá sentada, você tá educando o seu filho, você tá cuidando do seu filho, você tá sendo cheia da presença de Deus. Eu falo pro Lucas, Lucas, dizem um pouco essa televisão, coloca um CD, vamos ouvir uma palavra. Sabe, essas coisas edificam as nossas vidas, irmãos. Você tem que ter o desejo de ser edificado pelo Senhor. A única mensagem que eu tenho pra dizer é essa. A presença do Senhor tem que queimar o teu espírito e você tem que deixar de ser medíocre. Sabe, eu tenho que deixar de ser uma crente medíocre como eu fui a vida inteira, como eu ouvi a vida inteira. Pessoas que leem a Bíblia, leem a Bíblia e aquela coisa não fala nada com ela. Você lê a Bíblia apenas como um livro, tá além de estar viajando e aquilo não fala nada com você. Sabe, queridos, as coisas têm que mudar. Entendeu? As coisas têm que mudar, as coisas têm que mudar. O avivamento vai vir, o avivamento não vai vir porque eu venho ver um pastor pregar aqui na igreja. O avivamento vai vir porque você vai ser cheio da glória do Senhor. Quando você pegar o seu microfone, o seu teclado pra cantar, a glória do Senhor vai vir. Sabe, irmãos, domingo eu fiquei tão emocionada quando o pastor Benin falou e cada um deu o seu desejo e a Dona Anitta falou assim eu quero ter saúde pra servir ao Senhor. Eu fico tão feliz quando o seu Manuelzinho fala eu falo mesmo de Jesus, eu quero levar a presença do Senhor e eu quero que as pessoas se convertam. Irmãos, eles entenderam. Quando eu falo isso pra vocês, o seu Manuelzinho é um dos poucos naquela igreja que entendeu. A pessoa que quer viver mais pra fazer a obra do Senhor, ela entendeu. queridos, aquele que deixa a sua vergonha de lado e vem aqui e dá a sua cara tapa pra críticas, ela entendeu. A pessoa que deixa ser um instrumento nas mãos do Senhor pra levar a glória do Senhor, independente do que ele queira fazer, ela entendeu. Você precisa entender. Você precisa entender. Você não pode ouvir as coisas na igreja e continuar com a vida que você tá, querido. Alguma coisa na sua vida tem que mudar. Alguma coisa na sua vida tem que mudar. A campanha tem um tema restaurando o fogo do altar. Sabe o que Deus tem que restaurar na tua vida? A gente, às vezes, é crente desde criança e vive um cristianismo de ilusão. A gente achou, às vezes, muitas vezes, eu confio com muitos crentes que são crentes desde criança e eles acham que são só histórias. Sabe, eu cresci achando que muita coisa era só história. Irmãos, a Bíblia é real. A Bíblia é real e a palavra do Senhor é viva. o Espírito Santo é real. A presença do Senhor é real. Quando o Senhor diz que Ele pode usar você da maneira como Ele quer, porque Ele quer, independente da sua capacitação, é verdade. Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar na palavra do Senhor. Você tem que deixar de ser criança e se impor. Eu creio, eu aceito, eu quero ser usado pelo Senhor. Irmãos, eu não sei o que o Senhor vai fazer na vida de vocês, eu não sei nem o que o Senhor vai fazer na minha vida, mas algumas coisas estão acontecendo. Sabe, as vezes que eu venho falar algumas coisas, algumas pessoas vêm me procurar, olha, você abençoa a minha vida. E eu, eu falo, amém. Amém. As coisas estão acontecendo, começando a acontecer. Sabe, irmãos, acho que está chegando num tempo que a igreja vai parar de mandar pastores que querem só se promover e ganhar os seus dinheiros. Sabe, as vezes as coisas se tornam tão mecânicas que o pastor vem na igreja só para poder administrar a igreja, para pagar as contas da igreja, para ver se está tudo certo e a glória do Senhor fica em segundo plano. Irmãos, nós temos que trazer essa presença de Deus nesse lugar. Nós temos que deixar as coisas serem vivas nesse lugar. Não essa função, dos pastores, a glória de Deus vir, não é só a função dos pastores, a oração da madrugada, essa é a função de um avivalista. Eu me uno com o meu irmão, eu me uno com o meu pastor, porque eu quero ver a glória do Senhor descer nesse lugar. Sabe, quando eu deixo de ser imaturo, quando eu percebo que, independente das minhas dificuldades humanas, independente do meu sono, independente do meu tempo, do meu dinheiro, eu me desdobro para reformar a igreja, porque eu creio num propósito. O sacrifício, não é, ai, é sacrifício. Não, você entendeu, ó, você entendeu, então eu tiro de onde eu não tenho para abençoar a obra, porque eu entendi, porque eu não sou mais um mesquinho. a pessoa, ela não dá para se aparecer, ela dá porque ela entendeu e aquilo queima no espírito dela. Irmãos, as coisas vão começar a acontecer quando você entender quem você é em Deus, quem Deus é. eu entendi quem eu era em Deus. Eu entendi quem eu era em Deus, eu entendi que todas as vezes que eu pegava o microfone, mesmo que relutando muito, mesmo relutando muito, seja no louvor, seja para falar qualquer coisa, eu comecei a entender quem era Deus. Irmãos, você não tem ideia, se você se sente incapacitado, você não tem ideia do que eu me senti a vida inteira e do que eu me sinto ainda hoje. Você não tem ideia, eu quero falar isso para que você, para que motive a sua fé e para que você aprenda a entender quem você é. Irmãos, você não tem ideia do que, de quanto eu me acho incapaz. De quanto eu me acho incapaz. Sabe, de quanto eu não entendo as coisas, eu não consigo raciocinar as vezes muito bem. E quanto Deus é, fiel a Ele, a mim, quanto Deus é bom, quanto Deus capacita quem é incapacitado, quanto Deus derrama a tua glória por onde Ele quer, como Ele quer. Irmãos, entenda que Deus pode derramar a glória dEle através da sua vida. Eu posso estar sendo muito redundante, mas entenda, entenda isso, entenda isso. Eu falei isso outra vez, eu vou repetir, que o pastor falou uma coisa que um ativado pela essa glória ativa 20 dentro da igreja. queridos, acabou o tempo de buscarmos só os nossos próprios interesses na igreja, interesses sociais. Acabou o tempo de virmos na igreja porque nós não temos mais nada para fazer, para conversar com um amigo porque nós não temos outro amigo, para mostrar a nossa roupa bonita, para mostrar a roupa bonita da minha filha. Acabou o tempo de que eu venho na igreja só para paquerar alguém, para cuidar da vida de alguém, para fazer fofoca porque eu não tenho mais o que fazer. Irmãos, haverá o tempo que os adoradores adoraram em espírito e em verdade e a glória do Senhor será derramada. A glória do Senhor será derramada. A presença do Senhor será derramada. Querido, ainda há tempo de você se incluir nesse novo patamar. O Senhor tem levantado uma igreja forte. o Senhor tem levantado uma igreja forte. O Senhor tem levantado uma igreja forte. Uma igreja espiritual. Uma igreja que não pisa na terra. Sabe, irmãos, Deus tem quebrado a minha vida. Muitas coisas que eu valorizava eu não tenho valorizado mais. Isso que vai acontecer com você. Muitas coisas que você valorizava que você perdia o seu tempo você não vai mais perder. Às vezes eu vejo as pessoas vivem a vida inteira por um negócio. A vida inteira lutando, lutando, lutando por aquele negócio. Aí quando Deus te pega, meu querido, aquilo não perde o valor. Aquilo perde o valor. Deus tem coisas espirituais para quem é espiritual. Às vezes você deve estar olhando que saco de menino louco é esse. Mas Deus tem coisas espirituais para quem é espiritual para quem é dele. Deus tem coisas dele. Deus não tem coisas terrenas. Que você possa se diz desprender da sua vida terrena. Sabe que em nome de Jesus essa palavra sirva para isso para que você amadureça no Senhor. Na tua fé no Senhor. Na presença do Senhor. Na glória do Senhor. Meninas que vocês sejam instrumentos do Senhor. Sabe que vocês param de postar aquelas baboseiras e postem sobre a glória do Senhor. Vocês têm que ser referencial. Referencial de adolescente. Referencial de jovem. Irmãos. nós temos que ter diferença do mundo. O mundo tem que olhar para você e se quebrantar. E se constranger. As pessoas têm que ouvir você falar e... e serem tocadas. E aceitarem Jesus naquele momento. Sabe? O Senhor vai levantar uma geração de adoradores. Quebrantada. Cheia de autoridade. Cheia de Espírito Santo de Deus. Cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia do Espírito Santo de Deus. Pessoas que não vêm mais aqui ao sábado nos dar showzinho no louvor. Deus tem quebrado as pernas de quem quer dar showzinho aqui, querida. O reino do Senhor está sendo estabelecido nesse lugar e você tem que ser um participante. Não seja apenas um espectador. Viu? Não seja um espectador. Seja um participante. Seja um causador dessa glória. Que você saia da sua casa venha à igreja para ser um causador dessa glória. Que em nome de Jesus, querido, você venha gerar essa glória junto com os líderes, com o louvor, com o pastor. Que você não venha sentar apenas na cadeira e dizer, Oh, Deus, me enche de glória, me enche de glória. Não, Deus, eu derramo a glória nesse lugar. Porque o Senhor me encheu de glória. E eu posso compartilhar essa unção com os meus irmãos na igreja, onde eu estiver. olha, querido, o que eu tenho aprendido é que eu tenho que buscar a face do Senhor. Eu estava conversando com a minha irmã e ela falou, Ah, eu oro todo dia para ter fé, para conseguir conquistar as coisas da semana, levar meus filhos, educar meus filhos bem, pagar minhas contas. Então, eu oro todo dia para ter fé e não desanimar e não me prostrar diante das situações da semana, do dia a dia. Aí a gente falou, Cris, a gente aprendeu agora, a gente tem aprendido que não precisa mais orar por fé. Que quando eu oro para estar cheio da presença do Senhor, eu não preciso mais orar pedindo fé. Aquilo gera fé no meu coração. Quanto mais perto do Senhor eu estou, mais eu acredito nele. Mais os meus problemas se resolvem porque eu paro de ficar 100% enfiada nos meus problemas. E eu começo a adorar o Senhor e eu começo a ser cheio da presença do Senhor e eu começo a gastar meu tempo com o Senhor e o Senhor começa a resolver os meus problemas. O Senhor começa a resolver os seus problemas quando você dá um pingo de atenção para Ele. Quando você dá um pingo de atenção para Ele, o Senhor começa a entrar na sua vida. O Senhor começa a agir. O Senhor começa a agir porque você tocou o coração dEle. Quando você toca o coração do Senhor, as suas contas são pagas. Quando você toca o coração do Senhor, a sua cura vem. quando você toca no coração do Senhor os seus familiares são convertidos os seus familiares são libertos de vícios a presença do Senhor resolve todos os seus problemas a única coisa que eu posso dizer é que a presença do Senhor resolve todos os seus problemas a presença do Senhor faz eu amar quem eu não gosto a presença do Senhor te faz ser menos consumista a presença do Senhor te faz ser um crente melhor a única coisa que eu sei falar, queridos é que essa presença está me pegando e eu tenho sentido coisas que eu nunca senti na minha vida e as promessas que o Senhor fez não começam a se cumprir e o Senhor tem levantado e o Senhor tem nos levantado e o Senhor tem nos levantado o Senhor tem estado na minha casa e o Senhor tem feito coisas tremendas e o Senhor vai fazer coisas tremendas na sua vida porque nós estamos buscando a glória do Senhor que você venha buscar a glória do Senhor a presença do Senhor Deus, o que eu vou fazer? eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou louvar? não, eu vou ser cheia da glória do Senhor eu vou fazer o que tiver para fazer eu vou ser cheia da presença do Senhor e o que eu fizer independente do que seja vai mudar uma circunstância de um lugar pessoas na Bíblia que eram cheias da presença do Senhor elas mudavam os lugares que elas passavam os grandes homens de Deus as grandes mulheres de Deus os discípulos curavam com suas sombras nós não curamos com a nossa boca com o nosso show nós subestimamos as pessoas julgamos as pessoas e nós somos pobres de espírito Deus tem levantado uma geração que que vai acreditar que vai saber que pode fazer obras maiores é muito lindo vim pregar que eu vou fazer obras maiores que Jesus mas o Senhor levanta uma geração que se sente incumbida em fazer maior que Jesus sabe? uma geração que não vai falar ai, os discípulos curavam e você vai curar também o poder do Senhor quanto mais a glória do Senhor buscar mais autoridade eu vou ter e aí sim você vai curar também a presença do Senhor tem que vir na sua vida, querido você não pode se acomodar em ficar no mesmo lugar eu estou crendo, eu estou crendo eu tenho sentido que as coisas vão começar a acontecer o movimento vai começar a acontecer e quem ficar parado, querido vai ficar como um espectador não participante, vai perder gera no teu espírito essa fome de ser participante não um espectador eu quero ser participante desse movimento eu quero ser participante desse avivamento eu quero ser o um gerador do avivamento só os que são cheios da presença podiam levar a arca do Senhor só os que são cheios da presença vão trazer a glória do Senhor eu não quis dizer aqui que você não precisa conhecer a palavra se aplique em conhecer a palavra mas se aplique em buscar o Senhor se aplique no seu quarto se aplique nos cultos sabe irmãos, a minha vida inteira eu errei muito eu falei muito mas todos os cultos eu falava eu quero o Senhor o Senhor sabe o que eu quero mas eu não consigo e todos os cultos mesmo eu senti a presença do Senhor e eu falava Senhor, eu quero tanto mas eu não consigo e todos os cultos é tão bom a tua presença mas de semana a semana me sucumbe e eu não consigo e um dia acho que ele ouviu ele tem mudado isso em mim e ele pode mudar isso em você sabe, se você sair daqui apenas entendendo apenas aceitando e crendo que ele pode usar a sua vida sabe, já valeu querido se você apenas entender que ele pode fazer e excluir a sua vida pessoas serem tocadas pela sua vida pelo espírito nele que habita em você se você entender isso já está valendo eu não vim aqui eu não falei muita coisa com coisa mas se você entender isso se você entender isso está valendo querido se a partir desse dia você entender o que você pode ser em Deus se a partir desse dia você entender o quanto o espírito pode ser derramado através de você querido o que o Senhor tinha para fazer foi feito que você possa entender como eu tenho entendido que você possa entender como eu tenho entendido que você possa eu não estou querendo me colocar em uma posição que eu sou uma pessoa boa, qualificada não mas eu tenho entendido algumas coisas eu tenho entendido algumas coisas eu tenho sentido no meu espírito algumas coisas e eu creio que isso é para todos eu creio que isso é para todos eu creio que as promessas são reais muitas pessoas têm promessas do Senhor gozando muitas pessoas têm promessas e você tem que crer que essas promessas são reais você tem que saber que por você você não vai conseguir fazer mas que o Senhor pode mas não só como ai é verdade o Senhor pode que a vida inteira ouvi isso não o Senhor pode o Senhor pode isso gera fé isso gera confusão dentro de você gera uma crise dentro de você porque você crê que o Senhor pode operar sabe que em nome de Jesus irmãos vocês creiam que o Senhor é real amém que Deus existe que o Espírito Santo existe e Ele pode tomar a sua vida Ele pode tomar você Ele pode fazer um estardalhaço através da sua vida Ele pode dar a paz que você tanto procura sabe eu só vim aqui dizer que existe um Deus real e Ele quer que crentes que são imaturos que vêm todos os dias da igreja pedir coisas ao Senhor comecem a ser cheios da glória dEle ser cheios da presença dEle e trazerem a glória dEle nesse lugar e aonde vocês forem que vocês possam levar a glória do Senhor amém a glória dEle a glória dEle a glória dEle